Música Vem Senhor e me resgata Todos os dias só pra te adorar Quero ser teu bom perfume Primeira essência Jardim particular Te adoro Te adoro Vem sobre mim, Senhor Te adoro Te adoro Oi gente, tudo bem? Eu sou o Jody Cavilli e estamos aqui mais uma vez Para a música Primeira Essência da Lini Barros Desta vez eu tenho aqui Gabriel Oliveira Lorena Abad Karen Carvalho Mike Faria Isso, nós vamos começar com a voz da base Que seria a voz da Lorena Vem Senhor e me resganta Todos os dias Só pra te adorar Quero ser teu bom perfume Primeira Essência Jardim particular Te adoro Te adoro Vem sobre mim Senhor Vem sobre mim Senhor Vem sobre mim Senhor Vem sobre mim Senhor Te adoro Te adoro Te adoro Então como vocês viram teve nuances onde a Lorena entrou fazendo tipo uma segunda voz Porque ela não está fazendo a voz da Lini Ela está fazendo a linha melódica do soprano Ok? Então a continuação agora a voz do contra alto com a Karen Vem Senhor Vem Senhor E me resgata Todos os dias Só pra te adorar Quero ser teu bom perfume Primeira Essência Primeira Essência Vem Senhor Vem sobre mim Senhor Vem sobre mim Senhor Te adoro Te adoro E para finalizar E para finalizar O mic com Gabriel Vamos fazer a voz do tenor Vem Senhor E me resgata Todos os dias Só pra te adorar Quero ser teu bom perfume Primeira Essência Jardim particular Te adoro Te adoro Então é bom se você gostou desse vídeo Dessa música Ok? Não esqueça de deixar teu like Teu like é muito importante Para nós Ok? Nos ajuda Recomendando lá no teu face Manda por WhatsApp A galerinha Manda para todo mundo E nos ajuda Compartilhando Deus te abençoe Até mais Tchau 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 Tchau